O Rodrigo está dizendo um exemplo, aqui a Bajad é vendida na Sears, Liverpool, Walmart e várias outras lojas departamentais. A Bajad chegou empurrando a moto para o povo, agora eu não entendi dessa lei de 10 mil motos. É o seguinte, é o processo básico produtivo, tá Rodrigo? Aqui no Brasil nós temos o PPB, processo produtivo básico, PPB. Processo produtivo básico, eu falei errado no início. É o PPB, esse PPB é uma série de regras, instruções que as marcas, as montadoras que estão lá na Zona Franca de Manaus precisam seguir. E é um processo produtivo básico que para você produzir motos no sistema CKD até 10 mil unidades, eles deixam que você faça a importação CKD 100%. Sem nenhum tipo de nacionalização, tá? Você tem uma série, uma regra de... Isso tem aqui no canal, tá? Eu já fiz um vídeo sobre isso, tá aqui no canal. E você tem que seguir umas regras. Você pode, por exemplo, Honda, Yamaha, qualquer marca, elas podem ir trazendo o sistema CKD, motos, e elas não precisam obrigatoriamente nacionalizar. O que é nacionalizar? É colocar um pneu nacional, colocar alguma outra peça nacional. Então é um sistema de pontos que eles, colocando alguns itens na moto, eles vão pontuando para poder entrar nesse processo produtivo básico produtivo. PPB, processo produtivo básico. E aí, quanto mais moto você vende, mais nacionalização você tem que colocar nessa moto. Se você passar das 10 mil unidades, você tem que colocar itens nacionalizados, como pneu, como plástico injetado. Você vai ter, por exemplo, Honda hoje vende uma quantidade por ano, ano. Tipo, um milhão de CGs. CG, um milhão de CG vendida, motor de plástico. Então eles tem que produzir praticamente tudo. É o que o processo produtivo básico exige. Então eles tem que ter solda, injeção de plástico, pneu, tudo, motor, tudo. Então quanto mais moto você vende, mais você tem que nacionalizar essa moto. Eu falei de uma forma muito rápida, tá gente? Muito porca também, mas basicamente é isso. Eu falei de uma forma muito rápida, tá gente?